Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a ManoLorz aqui no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo. Galera, tô preocupado, tá? Tô preocupado, a gente vai se invadindo, são vários raiders, eu não sei se a gente tanque, eu não tenho tanto exército pra isso, assim, eu deveria ter feito arqueiros, deveria ter focado nisso, mas agora, enfim, né, não dá pra voltar atrás, galera. Vem comigo, deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Vamos lá, essa aqui é a galera que vai me atacar, tá? Então, assim, preocupante. Bem preocupante. Deixa eu olhar uma coisa, que eu acabei não olhando, eu quero, justamente, aqui pelo comércio é mais fácil de ver, pra ser muito sincero, então acaba sendo uma coisa que eles têm que melhorar aqui na UOL. Adoro a UI desse jogo, adoro, 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 mas eu acho que, em questão de informação, fica um pouco complicado de ver quando tá tudo condensado, assim, tá? Pelo menos eu gosto de bater o olho e já tenho uma ideia, agora aqui, eu bato o olho, eu não tenho ideia, eu tenho que passar o mouse, então, isso me pega um pouco, tá? Mas, enfim, né, tá aí. Ok, a gente tem ali 30 War Bowls, né? Salvo engano, pra fazer um exército de arqueiros, eu preciso só de War Bowls, certo? Tenho quase certeza disso. Quase assim. Se eu conseguir olhar, deixa eu ver, exatamente, galera, a gente precisa só de War Bowls, dá pra colocar ali, como eu falo, dá pra colocar ali armaduras, né, armaduras de couro e coisas desse tipo. Inclusive, deixa eu olhar uma parada aqui, o Blacksmith, ele tá fazendo, tá, isso aqui tá correto, a gente realmente precisa dessas paradas aqui, que a gente ainda não tem tudo, isso aí tá ok. Ok, agora, cadê o Taylor, exatamente você? Você tá produzindo aqui, justamente, né, nossa armadura, ok. Até aí eu entendo, perfeito. E, na verdade, é até roupa, né, nem armadura, galera, pra ser muito sincero. E você tá produzindo ali, né, os sapatos. Tá, não, isso tá tranquilo. Tá tranquilo, galera, tá tranquilo. Disso aqui, tá tranquilo, né. A gente deveria especializar essa cidade aqui, talvez, na produção de armadura, tá. Não é má ideia, não. Basic Armour Smith e depois Bacon Advanced Armour Making, tá. Isso aqui seria coisas maravilhosas que você tem aqui. A gente precisa dessas coisas aqui, não tem o que fazer pra alimentar a galera. Mas essas duas aqui ficam de produção. O problema é que a Mini Infinita tá aqui, né. A Mini Infinita tá ali. Beleza, feito tudo isso, galera, o que eu preciso fazer? Eu preciso, tá. Eu preciso levantar esses exércitos. Deixa eu der desbend em você. É, só der desbend em você ali, a coisa já melhora, né. Tentra 3026. Tá bom, agora existe um mundo onde a gente consegue segurar aqueles caras, né. Então, todos vocês, por favor, levanta o rally pra cá, rally point pra cá. Perfeito. Vamos lá, galera, vamos devagar aqui, tá. Vamos devagar aqui, porque eu não quero. Esses caras aqui... Meu Deus do céu, velho. É muita gente. É muita gente. A gente vai ter que correr pra cá. Esse é o problema de estar longe. Esse é o problema de estar longe, tá. Vocês estão running to positioning, né. Ok, eu preciso de vocês aqui, na real. Más rápido possível. Más rápido possível. É, só vai. Ó, vai. Deixa eu ver. Aí, eles estão andando, ó. Marchando. Pesado. É isso. É isso. Can't found. This is storage. Whatever. Enfim. A gente tirou a maior parte da população. Cara, a gente tem 129 pessoas aqui. Saíram 30, 60. Saíram quase 90 pessoas, né. Isso quer dizer alguma coisa, na minha opinião. E essa galera ali tá andando devagarosamente. Efetividade lá em cima. Cara. Ah, logo na minha cidade menor, cara. Logo na minha cidade menor, né. Que tá apanhando aqui, feito tambor em festa. Inclusive, eu tinha descoberto. Vamos tentar. Vamos fingir que não é com a gente. Ah, o Tenry já tá sendo feito, né. Ok. Menos mal, então. Vamos fingir ali que não é com a gente, galera. Meu Deus, a gente não vai chegar lá nunca. Não vai chegar lá nunca, galera. Tô preocupado. Tô preocupado. Meu Deus, a gente tá todo cansado já. A gente tá toda ferrada. Vou trazer esses caras pra cá. Mais rápido possível. Meu Deus, eles pegaram a estrada. Eles pegaram a estrada, galera. Eles pegaram a estrada, meu Deus. Vai dar muito ruim. Essa galera aqui tá toda cansada. Toda desestruturada. Olha só, efetividade zero. Eles já estão se movendo super devagar. Ah, o que? Meu Deus, os bandidos chegaram ali e sumiram? What the hell? Não, eles estão correndo pra cima de mim agora? Filho da mãe, não corre! Oh, Deus. Velho, eles estão chegando ali e estão sumindo? Oh, Deus. Não, eles não estão sumindo. Eles estão lá embaixo. Meu Deus, galera. Vai dar muito ruim. O que será que acontece? Será que eles vão destruir minhas casas? É isso? Velho, olha a zoeira. Mulheres e crianças, corram. Olha a galera correndo. Falando. Ai, meu Deus. Vai gritando. Esse cara, ele some aqui, né? Ele tá sumindo, mas tem um cara aqui. Ai, filhos da mãe. Ai, Rachel. Por que eles não forem em cima do meu... Velho do céu. Não! Olha isso! Tá incendiando tudo. Cara, eu nem tenho... Eu nem... Oh, no. Ah, não. Eu tenho um well. Ufa. Não, menos mal. Velho do céu. Olha a zoeira que essa galera tá fazendo, velho. Galera, eu... Eu sinceramente não sei o que fazer, tá? Olha aqui, velho. Filhos da mãe. Cadê meu exército? Vagarosamente tentando chegar, né? Vagarosamente tentando chegar. Os caras tinham que spawnar do outro lado do mapa também, né? Tinha que spawnar do outro lado do mapa. Filhos da mãe. Velho do céu. Imagina reconstruir tudo isso aqui, hein? A gente já tinha um mínimo de estrutura aqui. Agora a galera tá arrebentando tudo. Olha a galera correndo. O famoso corre gritando. O famoso corre gritando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, eles pararam com a zoeira. Queimaram todas as minhas casas. Queimaram minha igreja. What the hell, velho? Ai, filhos da mãe. Bem da hora, pra ser sincero, tá? Bem da hora. A gente vai reconstruir isso aqui eventualmente. Deixa a galera... Eu tô deixando eles tomarem um fôlego aqui, né? Porque a coisa tá feia. Vou até botar aqui um... Standing on ground. Standing on ground. A galera tá chegando aqui, né? E aparentemente eles sumiram. Eu vou... Afastar um pouquinho. Dar a flechada na galera. Ok. Dar a flechada na galera. Cadê... Cara, meu outro exército tá de brincadeira. Corre. Corre gritando. Corre gritando. Corre gritando. Cara, tem um exército aqui tentando segurar a galera. Esse exército aqui é o meu exército de... De... De piqueiro, né? Então eles tomam bastante dano. Problemático. Não é um cara ali que tem muita defesa, né? Cara, corre gritando. Corre gritando. Tá, a gente não tá nas melhores situações aqui não, galera. E você, push forward. Você vem pra cá. Vem pra cá. Perfeito. Perfeito. Vem, do céu. Ok. Eles atacam ali. Tranquilo. Ok. Arqueiro é super efetivo com isso aqui, né? Agora, isso aqui me preocupa. A gente tá em menor número. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Vai movendo pra trás aí, que a coisa tá complicada. Vai movendo pra trás. Complicado. Velho, você, por favor, vai pra lá. Você, por favor, vai pra lá. Você venha pra cá. Corre gritando. Corre gritando. Corre gritando. Essa guerra aqui no meio da coisa é foda, né? Cadê a galera? Tá aqui no meio. Olha lá. Tá. Você veio pra cá. A galera quebrou. Olha, os caras... Os caras vieram pra cima, velho. Olha a zoeira. Beleza. Ok. Zoeira controlada, né? Mas, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Virem pra ali. Tranquilo. Vai movendo, meu amor. E tá. E é isso aí. Agora, deixa eu ver se dá pra gente renascer das cinzas aqui, né? Será que dá pra... Cara, a gente tinha uma... A gente tinha uma estrutura mínima ali, cara. A gente tinha uma estrutura mínima. Tava construindo o Tenery. Bandit Camp. Onde? Tá. A gente já vai passar no... No meio, né? Deles. A gente vem pra cá e... E para aqui nessa região. Pronto. Ok. Os caras estão completamente desorganizados. A gente perdeu muita gente ali, galera. Perdeu muita gente, tá? A gente tem que reconstruir isso aqui o mais rápido possível. Pra não ficar sem... Sem comida. Ok. Velho, destruíram até o meu Log Camp. Não. O Hunting Camp tá tranquilo. Beleza. Tá. Não. Foi assim. Foi ruim? Foi. Poderia ter sido pior? Com certeza. Tá? Com certeza. Prioridade de construção dessas paradas aqui é bem maior, né? Ok. É isso aí. É isso aí, galera. Vai ter que... Sobreviver com isso aí. É a vida. Vambora. 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 Ok. Aumentar a velocidade dessa galera aqui. Velho, eu... Perdi muito exército. Velho, o que vocês estão fazendo? Vambora. Deixa a galera brigar aí. Beleza. Pega ali. Pegou, né? Uma paradinha ali, inclusive. Pegou. Coloca o dinheiro aí pra mim. Vem vocês pra cá. Peguem aqui, por favor. Só vai, né? Só vai. Eu tenho influência suficiente agora pra reclamar isso aqui, né? Então, já vamos reclamar essa parada aqui. Reclamou. Vamos ver se o meu inimigo ali vai... Meu... Meu compatriota ali não vai encher o saco. Porque eu tá reclamando essas coisas, né? Tá tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos voltar aqui pra casa. Vamos voltar aqui pra casa e tentar, né? Continuar aqui a vida. Ou seja, dá o desbend. Ou seja, dá o desbend. Ou seja, dá o desbend. Perfeito. É isso aí. Enfim, né? Poderia ter sido melhor? Com certeza, galera. Com certeza. Vou botar duas pessoas trabalhando. Na verdade... Uma pessoa trabalhando aqui. Duas aqui. Perfeito. E nesse lugar aqui a gente vai fazer o passo. Backstation? Ah, eu preciso construir Backstation. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Cadê a parada que eu quero? Isso aqui não é Form House. Eu quero Pester. Exatamente. Aqui. Ô, Deus. Não consigo clicar, galera. É difícil pra mim. Beleza. Então agora o pasto tá aí, né? É um pasto que cabe 46 ovelhas. Por enquanto ainda não tem nada lá dentro, né? Livestock ainda não dá pra pegar nada, etc. Só que agora, galera. Dá pra gente importar. Salvo engano, é assim que funciona. Mas vou precisar de uma pessoa trabalhando aqui. Tá. Deixa eu já ver isso. Pera aí. Deixa eu diminuir a velocidade, inclusive. Aqui eu quero justamente trazer... Aí que tá, né? Oxen, moons, horse, ship. Eu adoraria trazer ship. Ok. Deixa eu pensar, galera. O que é full trade? Eu gostaria de ter... Cara, ovelhas mesmo? Ou oxens? Eu não sei o que oxen se transforma, pra ser muito sincero. Tá. Vamos de ovelha. Até porque aquilo ali é um pasto de ovelha. Eu quero... Eu quero importar. Importa duas, hein? É isso que eu quero. Importa duas ovelhas. Talvez um pouco mais, mas duas ovelhas por enquanto tá ok. Pra gente trabalhar aqui nesse lugar, né? Aqui tem uma pessoa, tá ótimo. Tem duas pessoas, tá tranquilo. Aí tem uns lugares de plantar aqui, né? Só duas pessoas vai ser pesado, mas, enfim. É a vida. Deixa eu olhar, galera. Porque a gente tem que ver aqui. Forage hunt tá ok. Hunting camp. Hunting camp tá ok, mas forage hunt a gente pode colocar mais uma pessoa. Tá beleza. Mas sobrou uma pra construir. Mais uma região clamada com sucesso. Então a gente pode expandir pra lá. Eu não quero fazer isso antes de estabilizar essa região aqui, galera. Tá? Não quero fazer isso antes de estabilizar essa região. Woodcutter, em teoria, tá aqui trabalhando. Ele tem firewood. A gente tem 63 firewood aqui. Então isso aqui tá errado. Ah, porque não tem consumo, né? Cara, eu precisava reconstruir isso aqui. Como é que eu dou rebuild nisso aqui? Não tem jeito? Eu tenho que demolir e refazer? Eu acho que é exatamente isso, galera. Cara, se for isso é muito ruim. Eu perdi todo o dinheiro aqui de construir essas paradas. Ah, complicado, hein? Deixa eu ver se tem algum jeito aqui, galera. Vou dar um segundo. Galera, o pior é que é exatamente isso, tá? Eu tô achando que a gente tem que demolir essa parada. Infelizmente. Quando queima naquele nível ali, não. Essa é a verdade, tá? E daí a gente reconstrói. Que porcaria. Que porcaria. Por algum motivo a gente não consegue construir. Preciso de 10 madeiras. Eu não tenho isso? Eu tenho. Na real, eu não consigo. Porque, em teoria, aqui tem supply. Não sei de onde, mas tem. Quando eu vou pegar o supply, não vai, né? Velho, que supply que tem ali. Tá zoeira. Pelo amor de Deus, pega... Deus do céu. Tá, vamos despausar esses lugares aqui. Porcaria, galera. Ah, isso aqui é a prioridade low. Vamos trabalhar ali primeiro. Peguem isso aqui, pelo amor de Deus. Ah! Procura direito o que você acha. Beleza, galera. Vamos ver aqui, né? O que vai dar pra fazer. Sinceramente. Fiquei preocupado agora. Galera, tá plantando barley ali, né? Interessante. Tem duas famílias. Poderia empregar uma terceira, né? Na real, eu vou fazer isso. Empregar a terceira, porque esse lugar aqui é bem longo. É, vai dar um certo trabalho ali. Acho que tá tranquilo. E aqui, a gente importou as paradas. Isso não quer dizer que chegou, né? Tá, tem uma coisa. Eu gostaria... Deixa eu até parar ali aqui um pouquinho. Nesse momento, né? Eu não sei se vocês lembram. A gente tá importando lining aqui, tá vendo? Então aqui eu vou dar no trade in lining. Vamos só exportar. Vamos fazer uma grana aí. Vamos ver o que dá pra fazer, galera. Porque eu, sinceramente, tô um pouco preocupado com lining aqui nesse caso, tá? Uma parada que eu queria ver é quantos flex nós já temos. Se é que temos. Aqui, nada. Zero. Porque a gente ainda não plantou flex. Cadê? É agora que a gente tá plantando. Ok. Talvez dê ruim. Mas tá aí, né? Mas tá aí. E a galera tá evoluindo aqui. Deixa eu evoluir essas paradas. Vou evoluir isso aqui também. Isso aqui ainda não foi carregado por algum motivo. Velho de céu. Não tem nada aqui. Storage do quê, velho? Tá zoando. Olha essa galera aqui. Tá trabalhando. Eu vou perder esse lugar? Essa aí tá zoando. Não é possível. Olha isso. Tá bom, galera. Tá bom. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Uma coisa que eu quero fazer aqui. Isso que vai ser importante pra gente. Eu vou fazer agora, inclusive. Eu quero construir justamente o esquema de troca. Cadê ele? Aqui. Pack Station. Eu quero isso aqui. Eu vou fazer ele colado aqui, inclusive. Colado? Ok. Ok. Será? Aqui eu acho que é um bom lugar pra se colocar ele. Eu gosto da ideia dele ir mais pra trás aqui, inclusive. Vou botar ele aqui. Pronto. Constrói aí. Porque isso aqui, se tudo der certo, a gente vai pegar, recurso lá do outro lado e trazer pra cá. Pra dar uma ajuda, né, galera? Porque a coisa aqui tá feia. Pelo menos comida tem, né? Pelo menos comida tem. A gente vai precisar de um pouco aqui, na real. De planks. Planks tá com... Eu precisaria de pelo menos uma plank pra construir isso aqui. Imagino eu. Não tenho absoluta certeza, mas imagino. E agora a gente não consegue... Ah! O dinheiro voltou? Bota a real. Tá bom, né? Se o dinheiro voltou, quem somos nós? Coloca aí tudinho pra vegetais novamente. A gente precisa, cara. Evolui isso aqui pros living spaces aqui. O dinheiro voltou por algum motivo. E por enquanto é isso. Packstation. Quero trazer de lá. Eu quero receber... Por enquanto nada, na real. Na real, não quero nada. Na real, por enquanto tá de boa. Enquanto a gente sobrevive. Como é que tá aqui? Não tem ninguém coletando comida. Ahn... Berries. Tem 64 berries lá. Caraca. Comida ali é infinita, né? Tem isso. Não precisa de mais pessoas aqui. Essa é a grande verdade. O que que tá faltando? Cloth. Cloth a gente tava fazendo tênere. Tênere tá aqui. Se eu colocar você aqui, a gente não vai ter construção. A galera não tá aqui. É. Aquele supply ali bugou. Eu tenho quase certeza que isso aqui é bug, galera. Quase certeza que isso aqui é bug. A gente vai perder esse espaço aqui. Que pena. Tá num lugar excelente. Packstation tá aí. Isso aqui... A gente não precisa fazer upgrade nem nada por enquanto. Ah, por enquanto tá tranquilo, galera. Eu nem precisaria produzir isso aqui aqui. Pra ser muito sincero. Eu poderia produzir em outro lugar. Mas na verdade eu preciso disso aqui pra gente evoluir. Por que que eu não posso evoluir? Olha o requirement que não tá... Que não tá batendo. Tá tudo fulfilled. Tá zoando, né? A galera tá até se mudando pra cá agora. Precisaria de alguém ir aqui no granary. Cara, que supply é esse? What the hell? É demais. Mas tudo bem. Ok. Vamos... Construir casas aqui. Quero virar. Diminui uma. Ah, sério que assim não dá? Por quê? Aí... Virou. Diminuiu. What the hell? Ah! O que que tem aqui? Filhos da mãe. Deixa eu construir essas casas desse lado aqui então, galera. Eu preciso traçar a estrada. Pelo menos um pouquinho assim pra gente ter noção de onde ela ia, né? Perfeito. Vamos traçar as casas. Aqui assim já... Já daria pra gente ter alguma coisa. Quero virar elas assim. Perfeito. Diminui um pouquinho. Mais uma vez pra ser duplas. Ou não mesmo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, nove. Então deu assim. Dá seis casas. Perfeito. Duplas assim. Tá ótimo, né? Tá bom. Não dá pra construir aqui. Mas a gente constrói ali em cima e tá ótimo. Eu preciso daquele espaço ali. Simplesmente pra aumentar aqui a população. E também... Perdão, galera. E também pra conseguir... Ah... Aumentar nossos gardens e coisas desse tipo. A gente vai precisar daquilo ali pra ser alto o suficiente. Agora vamos dar uma olhada de cara, galera. Não tenho mais... Tá. Aqui eu não tenho mais... Nosso exército levantado, né? Como que tá o exército? Tá tranquilo até. Tá bem tranquilo na real. Tá faltando arma, cara. Tá faltando spears aqui. Pra incrível que pareça. E aqui falta... Um pouco daquilo ali. Ok. A gente não tem isso. Cara, a gente tem 81 spears. Não se organizou porque você não quer. É isso. Agora aqui tá reclamando. Tá faltando acesso aqui... Ah, fuel. Como que vocês estão de fuel? Bastante. Tem o máximo de gente no... Aqui na storage? Na real tem. Pior que tem. É, aqui falta um mercado próximo, né, galera? Não tem o que fazer. Tá faltando um mercado próximo. E aqui também falta... Pra gente evoluir isso aqui... Falta os pontos de taverna. Settlement increase? Onde? Ah, lá do outro lado já? Ah, boa. Nós temos aqui... Nós estamos fazendo... Pra onde essa produção vai? Porque eu não tenho um moinho aqui, né? Eu acho que eu tenho que construir um moinho aqui. Vem que não. Apesar da gente não ter um moinho aqui... A gente tem ele do outro lado. Eu acho que a galera leva pra lá. Eu espero, pelo menos. Eu espero. Isso aqui nunca tá lotado, então... Ah, eu vou... Vou tentar apostar nisso. Aqui tá sem animais ainda. Cara, dinheiro a gente tem, né? Por que a gente não tá conseguindo importar os animais? Ah, não tem ninguém trabalhando. Tá zoando, velho. Ah, aí joguei... Joguei o que sei, né? Esqueci de... De trazer a galera. Dois oxens. Chip. Importa aí, por favor. Outra companhia mercenária, ok. Nova família se mudando lá pro outro lado, ok. Tá. Ah, se você se mudou pro outro lado, tem uma coisa importante pra eu fazer. Eu preciso te colocar aqui. A gente precisa começar a coletar essas berries aqui, porque senão vai começar a faltar comida no mercado, né? Por enquanto a gente tem bastante comida aí, mas porque tinha cenoura agora... Ah, cenoura já tá acabando, inclusive. E carne, cara. Carne tá super tranquilo, né? Poderia até colocar mais uma pessoa aqui tranquila pra caçar. Então, ok. Vamos lá. Pelo menos... Ahn... Na real... Acho que aqui a gente tá sem firewood. Não, a gente tem bastante firewood na real. Então, você pode sair do woodcutter e vir pra cá. Onde tá sendo exposto? Bom... Bota a real. Vai colher, pô. Tá zoando? Zero por cento de flex. Fertilidade. Cara, fertilidade zerou aqui, hein? Uau. Deveria me preocupar? Hum. Sei lá, hein, galera. Colhi dois flex? É, talvez... Não é a melhor coisa do universo. Plantar sempre flax. Hum. Preocupante, galera. Preocupante. Bom, vamos que vamos. Vamos que vamos. Tomara que dê certo. Não preciso de alguém trabalhando aqui. Bom, não dá pra colocar ainda. Ah, essas paradas aqui já tão acabando. Tem duas pessoas no Forage Hunter. Tá, Bandit Camp. A gente já vai dar um jeito nele. Tem duas pessoas no... No... Deixa eu diminuir aqui pra uma pessoa. Vamos colocar uma pessoa trabalhando aqui. Eu acho que isso é melhor. E agora... E agora... Aqui do outro lado... Como nós temos uma pessoa a mais... Eu precisaria de alguém aqui no Wood Lodge. Só o Pit Tender. Se bem que eu tenho muito combustível aqui. Combustível tá tranquilo. Ele tá tranquilo. Tá, eu preciso de alguém no Granary. Isso aqui a gente precisa. Não tem o que fazer. As casas aqui ficaram muito pequenas, né? Vamos expandir elas. Pra habilitar mais espaço pra gente. Perfeito. Outra coisa que eu quero fazer é colocar mais casas aqui. Só que eu não vou colocar elas viradas pra cá, galera. Senão a gente vai perder espaço aqui. Eu vou colocá-las viradas pra cima, talvez. Acho que não é uma boa ideia pra cima, galera. O que daria é pra cortar isso aqui no meio, talvez. Vamos ver. Se eu construir daqui até aqui, assim. E virar esses caras. É, eu não tenho espaço nem. Tá, o terreno ficou grande, mas tudo bem. Cara, assim seria maravilhoso, né? Ó, se fosse alguma coisa assim, daria muito bom. Por que que não tá dando, né? Por que que ele tá reclamando aqui? Eu não tenho nada aqui. Bota real. What the hell? Sei lá. Isso bugou. Não é possível. Sinceramente, não sei, galera. Vou encerrar. Vamos encerrar esse episódio. No próximo a gente continua, tá, galera? Mais um prazer ter pra vocês comigo. E aquele abraço do ar. E até a próxima. Tchau, tchau.